A CIDADE NO BRASIL 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 ENTÃO, O DINHERO TENha O DINHERO Tinha muito valor EU COMPRAVA UMA VACA UM CAVALO BÃO POR UM CONCJO D Eveixo EU COMPRAVA O島 Se o dinheiro é um real, tem bastante e vale pouco. Aqui, nosso lugar é pobre de dinheiro. Outras coisas tem. Tchau, tchau.